Fala rapaziada, Linker e Nani trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês tudo que já vazou até então, rumores e como deve funcionar o próximo evento do FIFA 22. O próximo evento do FIFA 22 deve começar nessa sexta-feira. Aparentemente o pessoal tá falando que não vai se chamar Freeze, então pode ser que mude de nome, mas a premissa, a ideia deve seguir na mesma como foi no ano passado e como são nos anos anteriores nessa época de Natal, tá? Antes essa promoção se chamava Footmas, mas ao que tudo indica, por não ser comemorado Natal em vários países, aí resolveu mudar. Então no ano passado esse evento se chamou de Foot Freeze e parece que esse evento vai mudar de nome de novo esse ano, mas a ideia deve ser a mesma. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que já vazou que os Icon Prime foram adicionados à base de dados do jogo. Então nesse mês de dezembro com certeza vão começar a liberação dos Icon Prime saindo em pacote. Com isso os jogadores Icon Baby deixam de sair em packs, tá? Porque normalmente ficam apenas dois times de Icon em pacote. Atualmente a gente tá com Icon Baby e Icon Mid, né? Então chegando o Icon Prime e o Icon Baby vaza fora, para de sair em pacote e continua saindo somente o Icon Mid e o Icon Prime em pack. Hoje chegou antes, um pouquinho antes de gravar esse vídeo pra vocês, vi um vazamento ali, né? Uma teoria ali de que teríamos um novo Icon, como foi no ano passado com a mesma pegada do Beckham, né? Não sei se chegar aí de graça ou se seria somente um jogador novo adicionado. Acho que se chegar de graça, muito difícil de ser pela qualidade do jogador em questão, mas seria um jogador que chegaria ali pra somar nos Icons já existentes no jogo pra sair em pacote. E esse Icon em questão é o de Stefano, mas a gente ainda não tem nada confirmado, tá rapaziada? É só um rumor. Então aqui a gente tá na telinha do ano passado, pra que vocês vejam como funcionou. Ano passado esse evento começou no dia 11 de dezembro. É um evento que normalmente dura duas semanas, tá? Vai ali até meados do Natal. E aqui a explicação era o seguinte, ó. É hora de renovar a diversão das festas do final de ano, com a chegada do Foot Freeze ao FIFA 21. De um novo elenco de itens especiais de jogador com impulsos personalizados, até desafio de montagem de elenco de jogadores diários. Há muito o que aguardar para a época neste ano. Então como funcionava esse evento? Rapaziada, a gente recebia um time Freeze, acho que eram 11 jogadores. Eu vou mostrar esse time do ano passado já, já. Inclusive esse time desse ano, parece que já foi vazado, o pessoal já vazou há muito tempo. Então esses jogadores vazados eu postei lá no meu Instagram. Pra você que quiser ver assim que acabar o vídeo, vai lá, tá aparecendo aqui no rodapé da página. Não esquece também de se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram pra ficar por dentro de várias novidades, tá? Porque esse post lá mesmo eu já fiz há muito tempo. Então pra você ficar sempre atualizado é importante que você me siga também lá no Instagram. Então como funcionava? A gente recebia um time Freeze, que eu vou mostrar o do ano passado já, já pra vocês. Esses jogadores vinham com troca de posição. Então a gente tinha um mané que ano passado era ponta esquerda como atacante. Então vários jogadores diferentes. E além disso a gente recebia um DME de jogador todos os dias, tá? Em futimas passados a gente recebia três DMEs diários. Três jogadores de DME por dia. Era uma época linda de se ver. Daí a EA nerfou isso no ano passado e manda um DME apenas por dia. Deve seguir nessa mesma lógica. Pode ser que mude ali os estilos de DMEs. Mas os jogadores são nesse estilo aí, né? Eles são jogadores que chegam com mudança de posição. E além disso, cara, é um momento legal porque você tem, né? Pelo menos tinha no ano passado um DME de empréstimo. Que dava pra você testar aquele jogador antes de escolher fazer ou não. Aqui tá falando que nessa mesma época a gente teve o time 3 do desafio até a final. Que era o EFA Champions League Live. Que ainda não chegou nesse ano. Então pode ser que na semana seguinte, dessa sexta até a sexta que vem, fique o time Freezy ou o nome do evento que for. E na outra semana a gente tenha o EFA Champions League Live. Os Icon Prime, como eu falei pra vocês, vão começar a sair em pacotes. Bem provavelmente já também nessa próxima sexta-feira do dia 10, se eu não me engano. E além disso, na segunda-feira, tá? Na segunda-feira, começa a sexta-feira o Freezy. Passa sábado, domingo. Na segunda-feira, bem provavelmente, a gente deve ter o tão esperado Icon Swaps 1. Que é tudo integrado aqui então ao Foot Freeze, tá? Então olha só, é uma promoção saborosíssima, velho. Então só pra que vocês vejam como era no ano passado. A gente tinha ver Rath Ponta, Mané de Atacante. O Bernardo Silva, que no ano passado era ponta direita e chegou de meio. Marquinhos de volante. Esse Marquinhos aqui foi o primeiro DME que chegou. Se eu não me engano. Casemiro de zagueiro, que a galera adorou. Torreira de lateral esquerdo. Bolassie de mei. Nani de mei. Sané de volante. Lautaro de ponta direita. O Kielin... O Kielin nem era DME? Eu não lembro. Acho que o Kielin não era DME, não. Era comprado no mercado mesmo. De volantão. Sam Maximand de atacante. Dembélé de atacante. Gussens de zagueiro. Alex Moreno. Esse Gussens aqui eu acho que era de graça por desafio. Era uma parada desse tipo aí, ó. Alex Moreno. Esse aqui era de Pac-Man, de lateral direito. Rodrigues, Golovin. Então assim, era um time legal porque te dá uma aba maior pra montar times, né mano? Porque chegam jogadores em posições diferentes. Além disso, a gente tinha vários DMEs. Então chegamos aqui nos DMEs do Freeze, tá rapaziada? Primeiro DME foi o Marquinhos de volante. Vai olhando. Aí a gente tinha DMEs diários também dando pacotinhos. Depois teve o Ansal de lateral direito. Depois teve o Player Pick 80+, né? Teve os melhorias 81, 87. Bailei de ponta direita. O Bailei, se eu não me engano, era ponta esquerda no FIFA passado. Não tenho certeza, tá? Disso. Teve DME de garantia de Icon Baby, tá? Olha só. Outro DME de garantia de Icon Baby. Gaiá de atacante. Olha só. Gaiá de atacante era uma coisa maravilhosa de ver, né? Tivemos o Bissaka de zagueiro, que foi um dos primeiros DMEs legais, mas era muito caro. Depois a gente teve aqui o Politano de atacante, que era interessante também. Tivemos aqui o Ressus Navos de zagueiro, que era até ok, mas era baixo, né? Um jogador baixo. Tivemos o Guinabre de meio, que era até interessantezinho. Tivemos o Traore de lateral esquerdo. Esse aqui era carinho, mas a galera gostou bastante, utilizou por bastante tempo. Teve 86 mais upgrades. Teve DME do Lala de ponta direita. Tivemos aqui o Leimer de lateral direito. Tivemos o Awar. Esse Awar é legal de atacante, né? Porque jogava muito bem de segundo volante. Então esse Awar era bem legal. Tivemos o João Vitor de atacante. Roberto Firmino de MC, que era uma caralhada de dinheiros, né? Um milhão de coins. Era caro demais da conta. Tivemos aqui o primeiro DME de Petty Bag, né? Que garantia jogadores do evento. Aí, se eu não me engano, esse Petty Bag veio mais ou menos perto do Natal. E ele depois disso meio que ficava tranquilaço até o final do ano. Se eu não me engano, o evento acaba no dia 24. É uma parada desse estilo. E aí depois ficou mandando apenas Petty Bag, né? Melhorias, alguns DMEs de jogadores, alguns DMEs de Icon. Até a virada do ano. Aí depois que virava o ano, aí começava outros eventos, tá? Então esse deve ser o próximo evento. Se por acaso mudar de nome, a ideia deve ser a mesma. Pode ser que mude ali uma coisinha ou outra, tá rapaziada? Mas normalmente vai ser nessa mesma pegada. E o vídeo que eu tinha pra vocês hoje então era isso. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. E pra você ver já o provável time dessa sexta-feira que vai chegar. Porque o pessoal tá falando que vazou mesmo. Tá lá no meu Instagram. Pra você ver, me segue lá. Porque você vai ter muita novidade do Fifão lá também. Tamo junto. Aquele abraço. Se inscreve no canal, ativa o sininho. É nóis. E eu fui. E aí E aí E aí E aí